Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios de Natura, e hoje eu vou gravar mais um presente do ciclo 19, né? Vou te mostrar, ó, tá aqui nessa página, presente Natura todo dia, uva rosa e romã, gente, olha, adoramos novidade, né? E aí a Natura trouxe esse presente em duas opções, e nós vamos conhecer o que vem, preço, frase, economia e o que eu acho do estoque. Lembrando que esse presente também tem acessório, e eu tenho ele aqui, e eu quero te mostrar, tá? Mas, antes disso, tá curtindo o canal, se inscreva, deixa like, dúvida, vai mandando, a gente tá aí respondendo, buscando novidade pra estar sempre te mostrando, pra gente conhecer cada vez mais, né? E, desde já, muito obrigado a todos que já estão aqui comigo, bora lá. Então, revista do ciclo 19, irmãos, 19, já tivemos evento aí para ouro e diamante, próxima semana terá evento para prata, semente e bronze, lembrando que os pedidos que entraram foram muito bons. Fica de olho, porque o negócio tá muito bom pra gente ficar parado, tá? Muito sucesso aí pra você. Então, bora lá. Esse presente, ele tem duas opções, vou começar falando dos produtos. Presente Natura Todo Dia, uva rosa e romã, cuidados com o corpo, que vem, ó, body splash e um creme desodorante nutritivo para o corpo de 200 ml. Esses dois aqui, gente, ó. Aqui é uma das opções do presente, ó, vem esse produto, mais este body splash. O presente são esses dois produtos. Quero provar, né? Conhecer, porque de verdade eu não conheço essa fragrância. Hum, que delícia, gente. Que delícia. Maravilhoso, adorei. Então, ó, presente Natura Todo Dia, uva rosa e romã, cuidados para o corpo. Vem um body splash de 200 ml, mais um creme desodorante nutritivo para o corpo, 200 ml também, exclusivo junto com a sacola de tamanho P. Esse presente teria o valor de R$ 102,80 e a Natura colocou por R$ 69,90, economize R$ 32,90. Enquanto durar o estoque. E eu acho que esse estoque não vai durar, porque esse presente, ele está maravilhoso, novidade, tá? Exclusivo do ciclo 19, para mim ele vai esgotar. Nós estamos vendendo muito bem. E agora nós vamos conhecer a outra opção do presente que vem produto e acessório. Olha só. Presente Natura Todo Dia, uva rosa e romã. Ele vem, ó, body splash, que eu acabei de provar e achei delicioso. Eu amo os body splash de todo dia. Vem junto, creme desodorante para o corpo nutritivo de 200 ml também, né? O body splash também é 200 ml. Mais um gel esfoliante para o corpo de 100 gramas e exclusivo, gente, ó. Três produtos. São esses aqui, ó. Olha que maravilha. E tem mais. Uma sacola Mimo multifuncional. Acessório exclusivo. Junto com uma sacola de tamanho P. Esse presente teria o valor de R$ 158,70 por R$ 99,90. Economize R$ 58,80. E aí, de verdade, gente. Tanto a opção só produto, quanto a opção, né, com sacola Mimo, não vai durar. Agora eu vi, o preço tá maravilhoso e eu tenho certeza que vai esgotar. Olha, a sacola Mimo é essa aqui, ó. Vem alça, tá? Ó. Ela tem esse tamanho, tá certo? Tem escrita e dos dois lados, tá? Contém amor leve para onde for. Contém amor leve para onde for. Eu vou colocar aqui pra gente ver se cabem todos aqui. Ó. Todos os produtos estão aqui. Certo? Ó. Ó. Body Splash. E creme nutritivo para o corpo. E a sacola Mimo é essa aqui. Tá certo? É uma sacola que também acho que vai vender super bem. Um Mimo na fragrância delicada e encantadora, com notas adocicadas e florais de todo dia. Uva rosa e romã para o ritual de cuidado no banho e pós-banho. Olha que delícia. Esse presente vem, né, a sacola Mimo, gel esfoliante para o corpo, tá? Creme nutritivo de 200ml e Body Splash. Produto maravilhoso. Presente maravilhoso. E eu vou ficar com esse, gente. Adorei. Até já provei. E eu vou ficar porque eu adorei. Uma fragrância maravilhosa. Agora, eu não conhecia, né, se já veio aí faz muito tempo, eu não conheço. Não me recordo. Ou veio alguns dias aí, talvez, não me recordo mesmo. E agora, como presente, eu conheci e vou te falar. Esse estoque não vai durar não, tá? Esse estoque vai vender muito bem. Então, ó. Presente Natura Tudo Dia. Uva rosa e romã. Cuidados com o corpo. Por 69,90. Ou seja, Body Splash, tá? E creme nutritivo para o corpo. E também, presente Natura Tudo Dia. Uva rosa e romã. Que vem Body Splash. Vem creme nutritivo para o corpo. E gel esfoliante para o corpo de 100g exclusivo. Junto com a sacola Mimo, tá? Fica de olho porque esse presente vai vender muito bem. Tá lindo. E aí, eu quero te mostrar aqui um pouquinho na frente, ó. Quanto custa um Body Splash de todo dia, né? Só para a gente dar uma conferida aí no preço. Para você ver porque que o estoque não dura, gente. O Body Splash, ele tem o valor de R$ 62,90, tá? E aí, vamos voltar aqui. E por R$ 69,90, você está levando um Body Splash mais um hidratante 200ml. E agora, nós vamos dar mais uma passadinha aqui em todo dia. E dar uma conferida no hidratante, né? Aqueles bisnagas lá de 200. Ó, aqui. Creme desodorante nutritivo para o corpo. Custa R$ 39,90. Olha que maravilha. Você está levando um de 200ml mais um Body Splash por R$ 69,90. Isso mesmo. Ou também está levando um Body Splash, está levando um nutritivo para o corpo de 200ml, mais um gel esfoliante para o corpo de 100g e a sacola Mimo por R$ 99,90. E esse presente está lindíssimo, encantador. Para mim, ele não vai durar. Tá certo? E é isso, meu povo. Hoje eu queria te mostrar esse presente que esse eu comprei mesmo. Para gravar, para te mostrar. Não está dentro do meu kit líder. Mas eu já até provei. Achei delicioso. E esse eu vou ficar para mim. Porque meu corpo também pede. Meu corpo também merece, né? Um grande beijo. E até o próximo vídeo aí com outras novidades. Para você.